Toyota Hilux 1997-98 com este incrível azul metálico esta caminhonete é de inscrito e veio de aparecida do tabuado do Braga ele mandou pra gente fazer uma revisão brutal com revitalização e ela está pronta após alguns meses até mesmo além da do previsto um pouco mas ela ficou pronta e ela chegou nesse ponto aí você quer saber como essa caminhonete com essa com essa idade está nesse estado você quer acompanhar um serviço completo de tudo que foi feito nela vem comigo após a vinheta e venha tudo com exclusividade Hilux Charmosa começamos a desbulhada nela olha que sensacional como eu falo pra vocês olha a desbulhada está no chão jogou no chão a suspensão começa agora moçador protocolo águia geral aqui suspensão no chão parte traseira vamos lavar tudo isso aqui o motor acho que nós vamos ter que tirar fora o motor tem um vazamento aqui tem um vazamento ali olha o Betão você entendeu cliente já voltamos alguns momentos depois voltamos do falada charmosa eu estava olhando aqui tem esse vazamento aqui está vendo na frente no cárter aqui na lateral e eu preciso descobrir mais alguns lá em cima tinha mais um vazamento vamos fazer o que nós vamos olha lá tem um motor manchado de óleo lá em cima a gente vai fazer o que vamos daquela geral zona nela pente fino protocolo águia no câmbio o vazamento tradicional no meio do câmbio olha aí vocês vão descobrir isso Hilux modelo garboso no meio do câmbio da emenda do câmbio sempre vaza sempre vaza garbosa já passou por isso que vocês viram aí e olha aí aquilo que eu falo para vocês a manutenção preventiva até que a graxa está tranquila é uma graxa azul olha aí charmosa é que a graxa azul está no meio aqui no rolamento está marronzada no rolamento está ali no meio está azulzinha mas onde o rolamento roda aqui está bem queimada então eu estava olhando aqui na roda livre também bem queimada a graxa aqui estava seco tem que ter um pouquinho de graxa então a gente vai fazer o que vamos corrigir tudo isso aqui agora lubrificar a manga de eixo manga de eixo é aqui por trás lubrificar a manga de eixo tem barro aí limpar tudo isso aí lubrificar os rolamentos aqui no freio traseiro passar pelo protocolo águia vai ter que trocar sapata desmontar aqui lavar pintar desamassar aqui esse espelho daquele talento né dá um talento aí está com vazamento ao merejado aqui no retentor do peão acho que o diferencial foi mexido está vendo tem um silicone aqui diferente é tecido aberto de eixo diferencial coxinha do câmbio está cansado coxinha do câmbio está cansado vamos ter que dar aquela geral mesmo já está na mão do artista agora aqui estamos desmontando já a charmosa show de bola né a charmosa gente vamos acompanhar aí a desbuiada dela vamos ver a parte de cima ali vendo o motor certinho a gente tomar a decisão beleza é isso aí a charmosa começamos a remoção do motor vamos remover o motor fora para dar uma lavada nele corrigir os vazamentos tirar o câmbio lavar o câmbio corrigir os vazamentos daquele talento e quem melhor do que ele mesmo Messias fazendo barulho Messias você não viu que está gravando o vídeo ali do Braga o Braga é brabo meu filho o Braga é brabo você não vai ouvir retomando o raciocínio muito bem começamos a remoção do motor agora vamos ver vamos ver o motor do Braga olha percebam com bastante atenção como está esse motor agora aqui certo e após o protocolo Águia vocês verão como ele volta para a caminhonete show de bola e está aqui olha só você viu esse filtro colocaram aqui Fletchneg esse filtro lubrificante não é dessa caminhonete tá você viu aqui colocaram um filtro menorzinho não é o filtro da garbosa é grande esse filtro lubrificante não é desse carro a rosca bateu e colocaram esse filtro com média não é daí não é vamos colocar o filtro certo vou ver com o Braga se ele trocou com a dentada senão vamos trocar também vamos desmontar o motor para fazer uma avaliação Fletchneg está removendo o alojamento do filtro de ar vamos acompanhar olha a carbonização na garbosa o pessoal pergunta Netão as garbosas carbonizam vou tentar responder para vocês olha aí e aí não carboniza tanto como essas de EGR mas olha a carbonização é leve a caminhonete não é aquela carbonização olha os vazamentos aqui olha os vazamentos olha os vazamentos está vendo então como tem vários vazamentos em diversos lugares o Fletchneg aqui o gerente da fila de capricho falou vamos remover o motor que vai fazer no capricho não é Fletchneg o homem garbosa olha quem está tirando aqui ele mesmo filho de dona Salete está agarrado na orelha da bandeirante aí olha é Fletchneg olha aí então vamos remover o motor daqui a pouco a gente acompanha a remoção do motor show de bola é isso aí Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Motor da charmosa do Braga removido. Ó, como eu falei pra vocês, esse filtro não é daqui. Esse filtro não é dessa caminhonete. Eu vou... Vocês vão ver quando eu colocar o filtro original do modelo do tamanho correto aqui, vocês vão ver a diferença no tamanho. Olha aí, o FastNag já lavou o motor. Vocês acompanharam aí os produtos em ação. Olha o motor lavado aí. Protocolo Águia. Aqui não descarbonizou ainda, tá, Zé Frisinho? Ô, Zé Frisinho! Não descarbonizou ainda. Ele vai tirar essa coletor. Aí vocês vão ver o serviço que será feito. Beleza? Olha aí, gente. O bloco será pintado. Olha só como é que o bloco tava. Vocês tão vendo o bloco aí? Ó, o bloco. Vocês vão ver quando esse motor for voltar pro lugar. Então vai ser feito agora com todo aquele... Todo aquele serviço de revitalização do motor. Olha aí. Show de bola, né? Olha o vazamento que tinha. Olha o tamanho desse vazamento aqui, gente. Olha aí. Olha aí. Dá até uma agonia, né? Ver isso, não dá? Então, vamos trocar fora. Aqui tá a embreagem dela. É Luke. Pelo cara dela é Luke. Ó, Luke. Tá boa. Tá meia-vidão. Tá tranquilo. Certo? Ó os parafusos. Do motor. Aí vocês vão ver como é que vai voltar pro motor isso aqui. Beleza? E claro, tá aqui a charmosa. Olha essa charmosa aí. Vamos passar pelo protocolo águia. Olha lá o câmbio. Olha lá o câmbio, gente. Olha lá. Lava todo esse óleo que tá aí dentro aí, ó. Lava esse óleo aí. Lava essa... Esse alojamento do motor. O câmbio vai ser removido ainda. O câmbio também vai passar por revitalização e correção de vazamento. Então tá aqui, ó. Daqui a pouco vocês vão conferir esse cofre do motor após o protocolo águia. O motor da charmosa. O motor da charmosa. Olha só que beleza. Já está no... Já está na revitalização. Olha aí. A gente... Lavou. Higienizou. Bom injetor a zero. Essas bom injetor duras, né? Ficou novinha aparecendo, né? Olha que beleza. Olha aí. Motor dela por dentro. Olha como é que está o motor. Que é isso, né? Esses motorzinhos aguentam, né, gente? Olha aí. Esses motorzinhos, motorzinhos, nada. Motorzão. Altíssima resistência. Olha a tampa de válvulas aqui. Olha a tampa de válvulas. Olha que beleza. Vocês perceberam que o bloco é fosco e a tampa é brilhante, né? Vai dar esse contraste. Vai ficar bonito o serviço. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Revitalização do motor. Olha aí. A descarbonização da dimissão da Hilux. O frestnag está tão rápido que ele já montou aqui no lugar. Eu queria mostrar fora o frestnag. Você também é o frestnag. Está muito rápido o frestnag. Olha o detalhe aqui, gente. Olha esses parafusos. Olha esses parafusos. Olha esses parafusos aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha que beleza. Não, e olha o capricho do frestnag. A tampa de válvula, ele pintou de preto Black Piano. O motor de preto fosco para dar esse tom sobre tom. E o cárter também de Black Piano. Olha lá. Olha que tom sobre tom que ficou. Sensacional, não ficou? Olha aí. Detalhe. Olha a bomba. Passou um olhinho aqui da bomba para não enferrujar. Você vê ele falando aí no áudio. Olha aí. Show de bola, né? Show de bola, né, gente? Sensacional. Revitalização do motor e reparo de vazamento. Todos aqueles vazamentos que tinha aí, vamos tirar tudo, beleza? Comportamento, o compartimento da correia dentada. Vamos botar uma correia dentada nova. Top, né? Olha isso aqui. Olha esse suportinho do cabeceleirador aqui. Olha isso aqui. Olha o detalhe. Olha o detalhe. Aí, Braga. Gostou da descarbonizada aí, Braga? Ficou bom? É isso aí, ó. Olha a charmosa aí. Estamos mexendo a charmosa em tudo. Não, aqui não passou pronto colagem ainda não. Só aqui mesmo, beleza? Mas não está pronto ainda. Está quase pronto. Olha, dois suportes de motor eu comprei. Eu falei para vocês, né? O da charmosa está aqui. O da iceberg está ali, ó. Esperando chegar os coxinhos do motor. Pedindo o coxinho original, está chegando. Mas está ali, ó. O da iceberg está ali, ó. O da iceberg está montado. Revitalização da charmosa. Olha o detalhe do espelho aqui da charmosa. No vídeo de sabadão eu mostrei para vocês como é que estava aqui o espelho, né? Olha como é que está agora. Olha aqui o detalhe aqui. Aqui é um defletor do espelho, né? O espelho vai até aqui, ó. Está vendo? Aqui é o espelho. Aqui é um defletor, ó. Para não entrar terra, poeira, sujeira, enfim. Olha só. E o apresentador chegou, ele aí, ó. Chegou o apresentador. Vamos desse lado aqui. Que eu vou mostrar para vocês como que está. Olha desse lado. Olha isso. E o que acontece? Sabe o que é isso aqui, gente? Sabe o que é isso aqui? Eu vou explicar para vocês. É o Zeba. Ele não desregula a sapato de freio para tirar a campana. Mede a chave de fenda aqui, ó. E fica forçando, ó. Mede a chave e fica forçando, ó. Porque não tem como amassar isso aqui se não for uma atuação externa. Não for gente externa. Está vendo? Olha lá o MIG. Olha o apresentador aí, ó. Apresentador MIG. Vocês estão vendo? Olha aí. Aqui. Então vamos fazer o que agora? Vamos no melhor... No melhor serviço de funileiro aqui do MIG. Chapeação. Vamos desamassar todo esse defletor aqui, ó. Deixa ele terminar aí. E daqui a pouco a gente confere. Beleza? Esse lado aqui, no vídeo de sabadão, eu mostro como é que ele estava. Olha como é que ficou agora aí. Mas vamos deixar continuando ali. Pode continuar, MIG. Pode continuar aqui, ó. Olha lá. Vamos ver o Messias trabalhando de funil. Esse é funileiro, Messias? Vamos ver o que está aqui. Se inscreva no canal. 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 Então você tem que abrir o câmbio. Aí vamos fazer uma lavagem mais detalhada agora com o câmbio desmontado. Que foi a mais fácil. E fazer a revitalização. Do câmbio da charmosa. Do câmbio da charmosa. Menino chinês. O mago da transmissão está no comando do ataque. Vocês acompanharam aí a lavagem do chassi da charmosa. Olha que top que ficou. Olha que top que ficou. Lavou tudo. Por algum motivo. Por algum motivo. Ok. Ok. Mas deixar amassado. Eis a questão. Eis o problema. Esse lado aqui também. Olha a diferença aí. Está vendo a circunferência agora que perfeitinho aqui do defletor do espelho. Então. Está aqui. Vamos levantar aqui a manete. Vamos olhar ali embaixo. Vamos entender. Vamos olhar aqui. Lavou tudo. Certo. Deu aquele talento. Olha. Já tem amostridor Skyaba já. Muito bom na traseira aí. Então. Não sei nem trocar. Estão bons. Olha. Esses assoalhos de Hilux é uma coisa fora do normal né. Dá uma olhada aqui. Que beleza né. Nenhum ponto de ferrugem. Camilete 98. Essa latinha aqui. Vamos tirar ela fora. Vamos pintar ela. Daqui a pouco vocês vão ver a revitalização que a gente vai fazer aqui no. Na Charmosa. Este é um verdadeiro serviço Top Gun. Câmbio da Charmosa. Olha aqui. Show. Está desmontado já. Aí vocês. Quando a caminete vem para cá. A gente vai fazer serviço de. No câmbio. Está vendo. Revitalização. Do câmbio. Olha que interessante aqui ó. Aí nós descobre isso aqui ó. Interessante não né. É. Não deixa de ser interessante. Olha só. Vocês conseguem ver o desgaste aqui no eixo. Olha. Está vendo ó. Olha o desgaste. Vem no eixo aqui ó. A altura. Que é. Também tem um ressalto aqui ó. Aqui ó. Então ó. O eixo está desgastado. Então a gente vai fazer o que. Vamos preencher esse eixo aí. Para dar um passo nele. Então a gente vai fazer o que. Não é tão. Tem que trocar. Falei o certo é trocar o eixo. Mas como vai ser difícil achar um eixo de eixo original. Até mesmo para nós aqui. E o eixo está. Digamos está bom. As outras. Digamos não. Está bom a engrenagem. Mas está ruim aqui ó. Vamos. Mandar preencher aqui. Consertar aqui esse eixo. O rolamento que vai aqui. Esse rolamento de agulha. Está vendo ó. Ele vai aqui em cima. Bem aqui ó. E aí está. Desgastado. Aí o rolamento estourou ó. Quando tira o rolamento desgastou ó. Então. Quando a gente abre o câmbio. Aí a gente vai. Vai descobrindo essas coisas aí ó. Beleza. A gente vai descobrindo. Então vou ter que arrumar o eixo aqui. Trocar esse rolamento. E trocar esse aqui também. Eu vou ver com o menino chinês. Você vai trocar esse outro aqui também. Mas o câmbio está bom. Está tudo. Só tem. Isso aí. Certo. Só. Só. É uma forma de falar. Afinal que eu só. O desgaste aqui no eixo. Ó. Deixa eu mostrar aqui ó. Para vocês aqui. Entendeu? Isso aqui ó. Tem que ser dessa altura tudo aqui ó. Tem um desgaste aqui ó. acentuadíssimo. Nesse eixo. Beleza. Então a Charmosa está ali ó. Estamos agarrados na orelha dela. Fazendo o serviço. Protocolo Águia de Freios. Olha aí. Freio da Charmosa. Olha que top. Ficou. E aquele detalhe né. Desamassamos aqui. Vocês viram né. Desamassou aqui ó. Sapata de freio nova. MD Freios. Tudo limpinho. Tudo cheirosinho. Tudo top gun. Desse lado aqui ó. Olha que style. Olha aí. Também aqui. Aqui está bem amassado. Quem lembra. Bem amassado aqui ó. Tudo. Isso acontece. Coloca aqui para tirar a campana. Em vez de afrouxar aqui o regulador. Não. Coloca um espaço aqui. Faz força. Amassa tudo. Já que amassou. Então desamassa. É aquilo que eu explico. O problema tá. Amassar é um problema. Mas o problema maior não é nem amassar. O problema maior é deixar amassado. Já que aconteceu de amassar. Vai lá e desamassa. Chique show. Olha quem veio nos visitar hoje. A exterminadora. Aproveitando aí que hoje. Estou gravando vídeo do. Da charmosa. Fala nisso ó. Olha o que temos novidade aqui ó. Climatizador. Rapaz. Tá fresquinho aí. Disseu. Com diferença dos quatro grãos. Aí ó. Climatizador. E eu não desliguei ele. Que eu quero ver como é que vai ficar. O som de fundo. Beleza. Como é que vai ficar esse. O som de fundo aí. Olha aí ó. Olha o chaveiro da exterminadora. Eita. Nóis hein. Olha que style. Muito style hein. Tem que fazer um adesivo Disseu. Colocar um adesivo aí. E fazer alguma coisa. Vou fazer o fundo lá. Vou fazer uma lá. Olha o biberto. O Disseu tava parado na rua esses dias. Chegou um. Uma pessoa ao pé dele. E falou assim. E aí. Onde você comprou esse pneu. Essas rodas estilo garboso aí. Exatamente. Eu olhei pra ele. Falei. Rapaz. Você também é fã do canal. Ele falou. Pô. Assista direto. Falei assim. Pois é. O neto tá inventando moda lá. Tá fazendo estilo garboso. Pneu. Vier. General Greger. A roda pintada ali no preto fosco. E o estribo preto. E o estribo preto. E agora a capota. Aí a capota. Eu peguei o estilo da exterminadora. Agora é oficial. É isso aí. Então guerreiros do BDA. A caminhonete do. da charmosa tá aqui ó. Prontinho. Ó a campana nova chegando. Olha aí. Na mão do milionário. Campana nova. Olha que style. Essa campana Freemags é boa né Pedro. Boa e bonita. Boa e bonita. Olha só. Acabamento. Ó. Vocês tão vendo esse. Esse. Essa marca. Ali. Não é defeito tá. É um produto. Olha lá. Eu vou passar a mão ó. Ó. O milionário vai passar. O. Como é que eu vou falar. Não. Eu devia ter deixado vocês. Se vocês verem. Olha só o milionário. Ele vai passar o limpa contato. Pra tirar o produto ali ó. Pra tirar o produto ó. Que esse produto. É. A gente chama ele aqui de protetil. Porque como é uma peça usinada. Essa parte aí. O. 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 Ficou bonito. O. 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 outros serviços ao texto deixa eu mostrar para vocês aqui o detalhe olha só ó o cuio o japão e nada de made in chai da o style né o motor da garbosa ou melhor da charmosa olha o detalhe das mangueirinhas e do cano aqui dos canos de bico e tá bom injetora a descarbonização e já vai voltar para já vai voltar para o caminhonete chique show né e vou resumir com duas palavras para bem isto aqui que eu apresento para vocês e as pinças de freio Oi que beleza hein galera que beleza olha aí reparo do freio trocado o reparo do feio trocado a pinça pintada vai ficar top gun top gun show de bola né olha aí e aqui o tanque dela a gente tirou fora o tanque lavou deixou no pessoal ontem quase que o dia inteiro e para secar bem e a charmosa aqui as perto da suspensão já tá na suspensão ó bucha de bandeja foi trocado desse lado a terminais colocado novo aí do outro lado tem que trocar uma bandeja né o motor já tá no lugar olha o motor tá no lugar chique show motor né e aqui o o freio traseiro e o radiador tá no bom estado vai só ter uma lavada dele e uma pintura a beleza guerreiros então a charmosa ó não sei se vocês estão ouvindo olha aí e o climatizador vou ficar quieto ó tá funcionando eu tô bem na frente do vento aqui nossa que beleza a gente que beleza hein oi 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 eu sei que tem dono de oficina que me assiste aí manda colocar isso aí na sua oficina dá muita diferença né tão quanto que era tão e não fica feio tá não fica feio na frente que o a gente olhou 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 quando pensou em colocar no teto mas não colocou aqui fora mesmo e eu e eu gostei do resultado ó olha aí eu não achei que ficou feio não ficou legal pra caramba se fosse uma residência claro for residência aí não mas uma empresa não tem problema olha só que interessante a irmã gêmea da negona apareceu aqui ó da negona negona do 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 é do do silveira a irmã gêmea da da estava com a gestão apareceu ó estava com quatro preta e olha essa aqui a do gestão tá aqui ó as duas olha aí show de bola milionário tá montando a charmosa lá milionário mister high loops agarrado na orelha da charmosa olha aí show de bola hein vamos começar a montagem do câmbio da charmosa o motor já tá no lugar lembre-se eixo que tá desgastado olha que beleza aí ó preenchido certinho e aqui vai um rolamento de agulha eu mostrei pra vocês o rolamento todo quebrado mostrei olha quem chegou aqui o apresentador como é que é o apresentador mostra o rolamento lá isso olha aí que ele já sabe e aqui vão rolamento olha isso aqui que eu vou mostrar pra vocês agora vou até fazer olha isso aqui olha que eu consegui coio olha deixa eu mostrar cadê a parte ó aqui ó o número original e aqui ó origem japão tá vendo japão isso ó esse rolamento aqui isso aqui pra achar isso aqui é mosca branca do olho azul tira a peça de dentro aí miguel e aqui ó os restos mortais do outro aqui tá vendo ó os pedaços de ferro ali e o novo aí você coloca aqui peraí vamos lá ó você coloca aqui coloca outra metade aí miguel coloca assim ó certo pega a engrenagem daqui aqui ó olha lá não olha isso aí gente olha como foi justo agora roda aí miguel vai vou segurar aqui e você roda vai olha aí aqui o pedaço sumiu eu não achei esse mesmo o pedaço sumiu aqui não a luva que é assim mesmo então deixa eu tirar aqui deixa eu deixar aqui no chão deixa eu tirar aqui o rolamento rolamento coro japonês gente coloca aqui ó tá lisinho lisinho aí agora ficou bom então então vocês estão vendo ó câmbio devidamente higienizado vamos começar a montagem do câmbio olha esse aqui olha esse aqui olha os parafusos pintadinhos pintadinhos lavadinhos top gun olha só olha aí vamos lá então deixa o menino chinês começar o show dele começar a magia que ele é o mago da transmissão e olha o apresentador ali ó já aprendeu a montar o rolamento olha lá aí viu tá vendo o que eu digo pra vocês um exemplo vale mais do que mil palavras olha aí esse é um verdadeiro serviço top gun o que eu digo pra vocês é um verdadeiro serviço top gun o que eu digo pra vocês o que eu digo pra vocês olha a charmosa ainda mais charmosa que beleza olha e ela com sapato novo como ficou style olha como ficou style esse sapato novo da charmosa chique show né roda pintada sapato novo roda livre vocês viram aí o talento na roda livre suspensão tá montada olha a suspensão a bandeja olha o motor olha esse detalhe do motor olha o detalhe do motor olha 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 só olha o câmbio que beleza né câmbio cardan chegou também cardan chegou cardan trocou essa aqui ó gente luva espiga luva espiga aqui ó bem aqui ó tá vendo ó a marca da solda aqui ó aqui aqui ó novinho tem até vídeo ensinando trocar essa é eu fui lá na torneira e filmei lá como é que faz serviço aí esse card aqui no canto da tela aí tá vendo então vocês estão vendo aí que beleza o a charmosa pronta chique show né chique show então tá na reta final guerreiros reta final da charmosa aqui ó reta finalíssima olha aí tá faltando chegar só a bola do tanque agora eu acho não foi pedido há muito tempo atrás gente mas aí falta tava em falta essa bola do tanque não tinha marca nacional que essas marcas interessantes DS nenhuma marca dessa tem em falta beleza mas tamo aí agarrados na orelha da charmosa agarrados na orelha tá acabando tá acabando olha a charmosa como ficou charmosa ainda mais charmosa com esses pneus general greber hein olha aí já andou já testou estamos agora na fase baba de águia e o braga falou pro netão tenta prender pra mim a coluna beleza guerreiros olha aí se montamos a coluna aqui fora e vamos tentar arrumar essa capa da coluna aí vocês tão vendo deixa eu oscilar com a lanterna aqui ó olha aí vamos tentar dar um talento na charmosa aqui nessa parte aí guerreiros vamos tentar ver o que a gente faz aqui beleza tem 321 se eu não falei até agora deixa eu ligar desligar o farol olha lá mas é melhor com farol né 321.564 olha aí 321.564 então estamos na fase baba de águia beleza guerreiros ó essa tampa traseira olha aí como que ficou o motor depois de pronto olha só todo montado lavado higienizado revitalizado chique show na charmosa aqui então é um verdadeiro serviço top gun guerreiros qual que é a probabilidade matemática e estatística dança um samba aí Diogão tô sem energia hoje pra dançar qual é a probabilidade matemática e estatística de uma peça rara ser encontrada de um modelo ainda mais raro qual é a probabilidade a charmosa o o braga pediu netão tenta arrumar a capa da coluna beleza essa peça guerreiros tá em falta na fábrica nem no japão eu consegui nem no japão o pessoal que tá do japão deve ter mas não conseguiram muito bem eu consegui aqui na cidade essa aqui ó essa aqui é do braga esse conjunto aqui é do braga esse aqui é o que eu consegui tá vendo essa é o que eu trouxe e essa aqui é o do braga desmontamos essa aqui é da Hilux 4x2 aquela mais simples aí eu falei traz aí pra gente fazer um bem bolado aqui aí Guilherme a gente tava olhando certinho fazendo as medições pra ver se funcionava aí chegamos na conclusão seguinte olha só como eu falei da 4x2 aqui ó bem pertinho aqui esse parafusador aqui tá vendo o suporte aqui de parafusar e aqui ó olha a distância aqui a mesma coisa olha a distância aqui e olha a distancinha aqui então essa aqui é da 4x2 essa aqui é da 4x4 essa aqui é ainda mais rara de se encontrar eu encontrei e essa aqui da 4x4 do braga tá ruim só que essa da 4x2 Netão eu preciso pra mim me manda por favor é usada guerreiros ó eu tinha que refazer esse suporte quebrado aqui refazer esses dois buracos aqui tá vendo então não tá boa mas essa aqui tá melhor que a do braga do braga tá quebrada Netão e agora Netão e agora eu vou pensar eu vou ter que nem sei o que fazer vou pensar em alguma coisa agora aí vou pensar em alguma coisa e resolver isso aí tá vendo guerreiros é por isso que essas revitalizações vocês tem que mandar com o tempo não adianta apressar olha que já tá aqui já vai pra um dia quase trabalhando em cima dessa capa desmonta limpa ajusta coloca mede faz é nessa capa na barba de água e isso aqui já vai pra estamos tentando resolver isso aqui beleza aí guerreiros pra aumentar o charme da charmosa olha o que nós temos aqui vou ter o cinegrafista ali agora pra tirar e olha aqui o manual vamos colocar aqui vamos colocar na charmosa que beleza soltou os dois parafusos ali certinho segura na mão chique show vamos tirar esses meninos trabalhar ali é só desencaixar ali só puxar pra cima que ele sai isso desse jeito aí vamos lá na bancada agora o Diogão tá trabalhando aqui engarrado na orelha vai lá vamos colocar Diogão passa um paninho aí dá uma limpadinha ali vai lá tá vendo guerreiro aí todo mundo usa esse quebra-sol pra colocar o documento dentro tá vendo aí quando vai colocando documento aqui aqui deu uma estufada aqui deu uma estufada mas tirei vamos tirar ficou mais style o verdão do BDA hein esse verdão do BDA aqui ficou muito mais style guerreiros pra ter uma comparação claro tá velho né mas olha aí era um verdinho clarinho ficou muito mais style esse aqui hein é assim mesmo nessa posição aqui olha lá coloca lá pega isso cuidado pra não colocar de cabeça pra baixo hein não se esqueça posição correta aqui ó pega uma régua ali enfia até o final aqui pra dar uma aqui guerreiro se ele der uma enganchadinha enfia uma régua dá uma uma liberada ali tá vendo ó dá uma ó levantada no plástico tá vendo como é que tudo tá vida tem seus seus ideozinho aí ó pra encaixar até o finalzinho certinho bonitinho ali ó olha lá olha aí ó pra chegar bem aqui ó lá chegou tá vendo ó olha que tá não olha o style guerreiro olha o style que fica top né não é tão tá sujo pois é tá sujo depois eu vou ver se eu passo aqui um sabe aqueles limpadores sabe aquele negócio que limpa você pegou um negócio de limpar aqueles produtos milagrosos de pintar de limpar que o cara vende aí passou um cara vendendo um negócio milagroso aí só que é placebo né ele faz demonstração do bom pra você e te entrega o ruim eu vou eu vou ver se a gente consegue dar uma limpada nisso aqui guerreiros nessa parte aqui agora né deixa eu ver um produto aqui só um momento uma parte que vende guerreiros tentamos dar uma uma arrumada aqui com a com o veja mas não limpou eu deixo aqui daqueles produtos de limpeza milagrosa que eles vendem aí pra gente terminar aqui beleza vamos lá colocar de volta lá aí a limpeza dá pra fazer no lugar né aí a gente pode fazer a limpeza no lugar coloca lá chique show detalhezinho no detalhezinho ficou legal não ficou esse detalhezinho ficou top usa a ponta da chave pra que achar o parafuso não aperta muito vai devagar vê certinho se ele entrou no buraco da bala entrou vai lá pega o outro agora não aperta não deixa frouxo agora pega o outro coloca na ponta da chave coloca na ponta da chave agora vai lá olha ver se o buraco lá se encaixa deixa eu conferir uma pinta aí aí guerreiros style hein ficou style demais pega o documento lá coloca de volta também aí pra não esquecer coloca atrás do panfletinho ele mesmo o filho de dona Maria Flashneg o gerente da fila de capricho ele passou tantas vezes na fila do capricho que acabou sendo ficando com o gerente da fila do capricho guerreiros olha aí dá uma olhada ele montando a moldura olha essa moldura aí guerreiros o Braga falou pra mim então essa moldura da coluna aqui que vai aqui guerreiros tá vendo vai aqui tava toda estrunchada aí o que que eu faço então arruma pra mim gente eu peguei alguns que vocês viram aí a gente trouxe algumas aí as opções pra ver se dava certo aí não deu certo o modelo aqui por causa de alguns encaixes não deu certo aqui algumas tal descobri um cara que recupera a parte no Cuiabá mandei pra lá voltou olha que beleza guerreiros olha que beleza que ficou olha aí ficou muito bom ficou muito bom ficou muito bom então o Fresnager tá aqui agora limpando tudo aqui vamos limpar aqui colocar os cabos de freio de mão novo na charmosa olha os cabos de freio de mão original deixa eu ir do outro lado original original olha aí o volante cabo de freio de mão shikishou tudo original tudo made in japan que beleza made in japan beleza então a charmosa tá aqui tá mudando aquele talento nela agora estamos na fase do baba de águia só que essa fase do baba de águia ela é ela é demorada tem esses detalhes aqui todos pra fazer então o flashback tá engarrado na orelha da charmosa beleza guerreiros chique show né a charmosa tá ficando cada vez mais charmosa ó cabo de freio de mão velho tá no chão já tá desmontando ele trocando olha aí guerreiros dá uma olhada aqui no flashnegg o gerente da fila do capricho olha como ele é style olha aqui olha só guerreiros ô braga dá uma olhada mas ficou bom né cara ficou bom se eu falasse pra vocês que essa peça era nova vocês falavam é mesmo é nova limpou tudo aqui limpou ali eu tô montando o painel agora beleza show de bola não é não show de bola com vocês ele mesmo flashnegg o gerente da fila do capricho dando um talento do painel da charmosa guerreiros vocês tinham que ver aqui o o o o painel deu aquele talento olha aí tirou essa moldura superior aqui fixou ela todinha igual fez na garbosa tiramos aqui fixou isso aqui tá fixando a parte de baixo a moldura vocês viram mandamos recuperar guerreiros mas isso aqui dá uma mão de obra vocês tão vendo a mão de obra pra fazer né aí limpa tudo pra montar certo vocês tem que ver a limpeza vai limpar aqui embaixo tudo olha aqui por dentro aqui ó aqui ó a limpeza tá vendo tá tudo cheio de terra poeira então deu aquela desmontada tá dando aquela revisada geral vamos dar aqui um talento aqui na charmosa já andou já fez o o teste preliminar já tamo no acabamento mas esse acabamento aqui guerreiros é muito complicado e vocês sabem que a gente precisa como eu falei pra vocês que a manete dos inscritos vem de longe a gente tem que dar essa agarrada na orelha aí beleza então tamo dando uma geral no painel aí pra pro pra o Braga ver a diferença beleza chique show colocamos ah coloquei o cabo de velocímetro novo o cabo de velocímetro dela paralelo tava assim ó fui andar com ela ontem tava desse jeito ó cabo de velocímetro original vocês já conhecem o protocolo águia essas partes de cabeamento esse original colocamos o cabo do freio de mão ó ó que beleza ó aí tem que mexer aqui tudo lá embaixo você já tem vídeo da revisão da Garbosa né trocando esse cabo beleza guerreiros vamos colocar aquela moldura nova aqui ó igual ficou na terminadora vamos colocar aqui em cima novinho vamos dar aquele talento aqui na cabinete do Braga a charmosa pra ela ficar mais charmosa ainda ó hoje já estamos em dezembro hoje é dia 7 de dezembro claro que esse vídeo eu não sei o dia que vai ao ar mas eu vou ver se eu consigo entregar esse ano mas é muita mão de obra o Flash Negre que tá envolvido nessa caminete aqui já vai pra uma semana direto nela aí tira aqui mexe ali mexe lá alinha e tal e tem muito acabamento pra ir corrigindo muito muito essa parte de acabamento demora demora mas estamos agarrados na orelha beleza show de bola né falando do Paideal da Charmosa olha aqui guerreiros olha que contraste interessante esse aqui algumas peças dele certo de acabamento tá vendo que aqui tá limpo olha o alto-valante ó aqui o prato tá limpo e o alto-valante tá sujo ó tá vendo tá o alto-valante a gente tirou fora pra limpar o plástico ele colocou de volta aqui só pra vocês verem a diferença vamos limpar o alto-valante também e aqui ó essas duas peças aqui ó essa já tá limpa né é por dentro certo e essa aqui tá suja ó olha como é que sai a peça do carro sai desse jeito e olha como é que retorna tá vendo então tá aqui ó as peças do painel estão passando aqui pelo protocolo desmontando fixando tudo que dá pra gente fixar olha o que a gente viu aqui ó aquele manualzinho lá mas ela já tá com o novo aqui Bai Águia bem surradinho do tempo né e olha o livreiro de garantia o manual a rede de concessionárias e o manual do proprietário olha que relíquia na charmosa e aqui no livreiro de garantia você vem aqui atrás ó e você vê quantas revisões a caminhonete fez olha só ela fez a revisão em 29 de setembro de 98 a de mil a de 5 dia 8 em 98 8 de outubro de 5 mil a de 10 dia 15 do 1 de 99 a de 20 dia 14 do 14 acho que do 9 de 99 ó tá vendo percebam a primeira de mil certo depois de 5 e 5 5 10 15 20 30 até então quer dizer a charmosa fez revisão até 30 mil ó até 2001 ela fez revisão beleza fez até a de 40 ó tá vendo um 41 aqui ó olha que legal aqui na charmosa guerreiros top né então tá aqui ó as peças do painel da charmosa e como eu falei pra vocês deixa eu mostrar aqui ó ó uma Hilux funcionou a revisão aí falei pra vocês ali aquela moldura superior do painel dela a original é cinza essa cor aqui ó novinha aqui vamos colocar essa aqui ó certo a que tava na charmosa é essa preta aqui ó beleza então vamos fazer o seguinte eu vou colocar como essa preta tá cheia de já tá cola aqui cola ali cola aqui vamos botar uma moldura nova botar uma moldura nova no painel higienizando o painel fixando beleza lá da charmosa tá vendo guerreiros a mão de obra que dá uma revisão dessa aí mão de obra a charmosa na reta final guerreiros olha só guerreiros quanta coisa que a gente tem que ver na reta final do veículo painel vocês acompanharam olha só que beleza o Braga vai até sentir diferença aqui olha como é que ficou a coluna certo estamos limpando montando guerreiros isso aqui o Alex o Fresh Neg aqui o Billy ele já está há 10 dias só nessa parte aqui de acabamento ele já está há 10 dias é uma fechadura é uma trava é um painel é uma cola é rapaz é impressionante a gente contando não dá pra acreditar que demora tanto fazer essa parte mas está aqui agarrado na orelha hoje entregamos a do Bastir foi carregada e vamos terminar aqui essa do terminava a gente não consegue entregar a do Braga aqui urgentemente olha o apresentador beleza então está nessa fase aí de acabamento agora e vou resumir com duas palavras parabéns guerreiros do BDA olha aí a charmosa a gente fazendo os testes dela olha o volante aqui ó olha como é que a embreagem está trepidando olha olha lá está vendo quando troca de embreagem trepida o carro eu vou lá e faz acontece a embreagem dela não estava velha não estava ruim desgastada estava uma embreagem um kit relativamente novo certo mas o kit de uma marca que eu digamos assim não utilizo mas como estava novo a gente deixou trocou se eu não me engano o rolamento só mas agora está montadinho e está patinando também está patinando a embreagem ela está patinando vamos só aqui está patinando e aí o que acontece para dar certo aqui vamos ter que trocar essa embreagem novamente não tem problema já avisou até o Braga já e ele já autorizou para mexer na embreagem devia ser trocado antes mas a embreagem era nova não era embreagem gasta não sei se vocês estão percebendo quando troca de embreagem de marcha eu vou engatar vou parar aqui vou parar ali e vou engatar a primeira você engata a primeira além de estar patinando está trepidando olha vocês viram o volante aí de primeira para segunda olha só então isso aí é a embreagem para trepidando não estava gasta mas a da marca a gente usa e aí a gente não trocou por causa disso estava até nova a embreagem não era nem velha quando a gente tirar agora para vocês vão ver aí vocês vão ver o que eu estou falando que ela realmente era nova de aspecto novo e até mesmo não está nem tão suja acho que foi trocada recentemente mas quando montou tudo novo câmbio justinho tudo justo aí a embreagem não aguentou beleza tomou o cinegrafista aqui agora deixa eu parar ali que eu vou mostrar o cinegrafista cinegrafista profissional olha aí olha aí fala pai e aí tudo beleza aí viu mano aí me lembrando do tempo passado que eu era cinegrafista aí foi até cinegrafista vendo aí não da Globo viu a testação tá bom menos da Globo né é tá sério então guerreiros ó charmosa aqui então estamos naqueles testes guerreiros como falo pra vocês esses testes aqui a gente sai pra testar aí veio um barulhinho veio um negocinho mexe ali mexe aqui aqui estava quebrado a gente arrumou tá vendo ó colocou uma dobradiça nova aqui ó aqui ó estava quebrado arrumamos então guerreiros vai demanda muito tempo esse acabamento aqui pra deixar ela certinho no style demanda tempo beleza mas estamos mexendo ó testando a charmosa muito bem guerreiros como já é tradição eu venho andar com o carro dos inscritos para fazer o teste com eles estou aqui em casa e vamos fazer um teste na charmosa desliga ou desliga né a luz do óleo olha isso guerreiros estamos testando a charmosa agora é tradição né eu vim com ela eu vim com ela pra casa pra ver de manhã como é que ela se comporta de manhã tá vendo ó a partida enfim pra gente acertar então guerreiros isso leva tempo não tem jeito depois que você mexe cara pra sentar de novo pra tudo ficar ajustadinho leva tempo beleza mas estamos agarrados na orelha guerreiros agora com o boné novo da Toyota Toyota 2022 olha o boné aí show de bola olha o apresentador Mickey fazendo fazendo volia vamos dar uma olhada aqui na charmosa na charmosa olha a charmosa aí olha o Flashneck dando aquele talento na charmosa olha só colocamos aqui uma seta nova olha aí tá ficando boa a charmosa reta final a charmosa reta final que beleza que beleza guerreiros ela tá assim porque nós estamos andando com ela pra testar certo então não se esqueçam tá fazendo aquele talento chique show né reta final garbosa charmosa reta final e aí e aí Amém. 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 Então é isso, guerreiros. Como vocês acompanharam aí, estamos no teste final da Charmosa. Charmosa já está noventa e nove ponto quarenta e sete por cento pronto. Estou aqui nas estradas vicinais aqui do Mato Grosso aqui, essas estradas secundárias, estaduais, testando a caminhonete. Pessoal ali, esse aqui já está preparando ali, acho que é o milho dentro de um trator ali. Aquele hidrocopelido, o famoso gafanhoto. Então, aqui tem soja verdinha ainda. Ali a soja está seca. O fazendeiro fez isso para colher lá e quando está colhendo lá, depois ele colhe aqui. Para não ficar tudo amontoado no mesmo dia. E a Charmosa, que vocês querem saber da Charmosa, está aí ó. Olha que beleza. Olha o limbo aqui. Uma setinha nova aqui para o Braga. E olha aí. Ficou style? Carmosa está style? Chique show, né? Claro, aquela parada tradicional para a gente olhar embaixo do carro. A água só do ar condicionado. E é isso aí. E claro, vamos dar aquela olhada no motor. Não é mesmo? Olha só. Olha aí. Esse aqui é bonitinho. Vamos olhar aqui a água. Olha a água lá embaixo. A cor da Charmosa está ok. Vamos lá. Show de bola. Esse motorzinho é redondinho, né? Esse é redondinho, não é isso? Olha aí. Que beleza, né? Então, Guerreiros. Teste final da Charmosa. Aqui. Eu estou entre Santa Carmen e Vera. Soltaram essa estrada agora. Ficou bom, hein? Nossa. Mato Grosso vai desenvolvendo. Graças a Deus. Então, Guerreiros. É isso aí. Essa linha energética aí, ó. Quando eu tinha caminhão, meus caminhão foram arrendados pela empresa para ajudar a transportar a máquina aí, ó. Gera essa linha aqui, ó. Então é isso. Show de bola, né? Então, Garbosa, não. Charmosa. Ô, falando em Charmosa, rapaz. A Charmosa da 120 brincando. Brincando da 120. Dá até uma invejinha branca. Será que é o pneu que é mais estreito? Olha aqui. Aquilo que eu falei. Esse pneu aqui. Olha que medida. Como é que essa ralho que se passou aí? Vocês viram? Essa pedida interessante. Ela é mais larga que a original, mas não é até um balão contra a larga contra a Garbosa. Ela adora. Ela adora. Ela adora. Beleza, Guerreiros? Então é isso aí, ó. Charmosa tá aí. Tá vendo? Ela é mais estreitinho. General Gamer. Mais estreitinho. A caminete tá dando 120. Olha com a facilidade. Eu... Eu abri. Olha lá. Tá decompensado aquele caminhão ali. Então, Guerreiros. É... Dá 120 facinho. Facinho. Impressionante. Nossa, Charmosa tá... Parabéns, viu? Parabéns da Charmosa. Nota 10. Vamos lá agora. Vamos continuar o teste aí. E tá macio, hein? O rodar dela tá macio, Guerreiro. Nota 10. Este é o filho de Dona Maria. O capricho encarnado. A perfeição palmeirense. O homem que inventou a qualidade de serviços. O que está aí? Eu não falei pra vocês que a gente tava na fase... Baba de águia. E checklist da Charmosa. Então, ele está produzindo o forro do chassis pra Charmosa. Este... Este... É o homem... Filho de Dona Maria. O filho mais filho de Dona Maria. É esse aí. Olha aí. Show de bola, né? Olha lá, Guerreiros. Charmosa tá aqui, ó. Na reta final. Não. Reta final não. Tá pronto. Tá faltando aí. O forro do chassis vai aqui na frente, né? O forro do chassis vai aqui, ó. Vem aqui assim. Coloca o forro do chassis. Suspensão tá pronto aí. Motor pronto. Olha aqui, ó. Desse lado. Para barro. Vamos colocar os para barro. O suporte para barro já tá aqui no lugar. Show de bola, né? Show de bola. Então é isso, Guerreiros. Agora estamos faltando só isso aí. Digamos, faltando isso aí e lavar. Claro, vai ter a última grande lavagem. E aí vamos ligar pro Braga. Que ele vim buscar. Show de bola? Eu só digo o seguinte. Braga, desculpe aí pela demora. Mas realmente foi por motivo de forças maiores. Mas o capricho foi acima do normal, beleza? Você vai gostar muito do resultado final do serviço. Com vocês, Charmosa pronta. Só não tá pronta pra entregar. Como eu repito, será lavada agora e encerada. Mas a parte de revitalização está completa. Não, ainda não tá completa ainda. Falta o parabarro traseiro. 99.85%. Muito bem, Guerreiros. Olha Charmosa embaixo aí. Olha como é que ficou. Show de bola. Olha aí. Lá no começo do vídeo, bem no começo do vídeo, eu mostrei essa lata aqui. Quem lembra? Olha no começo do vídeo aí. Falei ó, essa lata aqui vocês vão ver depois da revitalização. Então olha aí a lata como é que ficou. Câmbio. Quem lembra do câmbio do começo? Todo sujo. Olha aí agora. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Cardan. E claro, o último serviço, a gente tá fazendo o parabarro. O parabarro baiaque. Feito aqui. E o forro do chassis. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o forro do chassis. Olha aí. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Freshdeck, duas palavras pra você, Freshdeck. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Então é isso, guerreiros. Agora, o próximo vídeo aqui, pra encerrar o grande vídeo da Charmosa, vai ser com ela 100% pronta. Ok? Vamos lá agora. Tem sempre uma coisinha pra terminar. Falta o parabarro traseiro. Deixa assim. Assim que ela estiver pronta, a gente encerra o vídeo. Vamos lá, então. Hilux 2.8. Guerreiros, então é isso. Após essa longa jornada, estamos aqui com o carro pronto para ser entregue ao nosso grande inscrito Braga de Aparecida do Taboado. Mais uma vez, reitero, pedir desculpas pelo atraso. O tempo foi além do programado, mas teve várias variantes, várias variantes, uma redundância, diversas variantes que contribuíram para este atraso aqui da entrega. Trabalhado foi, como vocês acompanharam, cada item que foi checado foi feito de forma cautelosa, de forma exonerada. Beleza? Então, Guerreiros, quem quiser fazer um serviço como esse, prepara aí uns três meses, pelo menos, no mínimo três meses. No mínimo. Beleza? Mais uma vez, show de bola. Estamos aqui em começo de janeiro entregando, ou melhor, começo do ano em janeiro entregando essa caminhonete para o Braga. E eu quero mostrar para vocês agora, apresentar o serviço e mostrar para vocês, assim, alguns mimos que a gente colocou para ele durante a revisão. Que a caminhonete não tinha e a gente foi colocando. Aquele serviço diferenciado. Vamos lá? Então vamos. E como não podia deixar de ser, olha ali quem está fazendo o Confere na revisão. Ele mesmo, o apresentador Mig. Você está olhando aí? Você está vendo um filtro de câmbio? Olha, ele já conhece na mão, fazendo o check list, fazendo o check list e olha aí. Como é que está o serviço aí, apresentador? Estou vendo tudo, o serviço ficou top e ganha. Que é isso, hein? Palavra do apresentador. Muito bem, guerreiros. Como um detalhe interessantíssimo, olha só os parabarros traseiros que não tinham. E não tinha nem o parabarro e nem o suporte. A gente teve que fazer tudo, guerreiros. Fazer o parabarro e fazer o suporte. E esse 4WD aí foi pintado aqui na Águia Automecânica. É. Outra detalhe aqui, o Toyota na tampa traseira. Aqui também não tinha. Olha que beleza. Isso mesmo, foi colocado agora. Está vendo? O parabarro dianteiro. Também não tinha, mas foi colocado. Guerreiros, feito aqui na Águia. Isso é uma cortesia. Eu não cobrei. Não será cobrado em carro de cliente para serviço como esse. Mas é uma cortesia. É artesanal. Não tem aquele acabamento industrial. Beleza? Fique isso claro. É charmosa. É charmosa. É charmosa. É charmosa. Isso. No interior dela. Olha que beleza. O interior da charmosa, beleza. Igual a charmosa, olha. Igual a charmosa, olha. Igual a charmosa. Olha só. Igual a charmosa. Show de bola, né? Show de bola, né? Quatro pneus novos que o Braga mandou junto com a caminhonete. A gente está lá. Sensacional, não é isso, guerreiros? Essa seria a palavra? Vocês gostaram aí? Esse é o resultado final. Depois dessa jornada que a gente empreendeu com essa caminhonete. O guerreiro, aqui dentro está igual a garbosa, hein? Olha só. Bom que está igual a garbosa. O volante está sonhoso, igual a garbosa. E claro, mais um mimo, um chaveirinho do canal e da oficina, não é mesmo? E também... E olha aqui, aqui também está igual a garbosa. Muito bem, apresentador. E claro, o manual de lubrificação do quebra-sol. Olha aí. Tudo novo, guerreiros. Tudo novo. É, tudo novo. E algumas coisas feitas aqui na Águia, fabricadas por nós mesmos. Beleza? Beleza. Então está aqui, guerreiros. Este é o resultado final da revisão da charmosa. Olha aí. É, a revisão da charmosa. Show de bola. Show de bola. Deixa eu mostrar para vocês um detalhe aqui, ó. Esse aqui é o S dela. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A ordem de serviço. Foi feito tudo isso aqui, guerreiros, ó. Duas páginas de serviço, olha lá. E aqui, guerreiros, ó. Ela chegou aqui para nós com 321.524 quilômetros. Nós vamos entregar ela com 323,64. Portanto, fizemos 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros de teste. Beleza? 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros de teste. Depois do serviço que vocês acompanharam aí na charmosa. Mais um mimo que eu estava me esquecendo. Claro. O little tree aqui, né? O cheirinho. Vamos ver o motor agora. Vai parecer o motor. Vai ser no motor agora aqui. Vamos ver o motor. Como é que ficou? Boa. Bom, guerreiros, o motor já está um pouco empoeirado, né? Até porque a gente, eu já falei para vocês, né? Eu não sou partidário de lavagem de motor. A gente lavou na revisão, mas agora já empoeirou. A gente pegou estrada de chão com ela. Várias situações. Beleza? Vamos escutar a melodia. Igual a garbosa. Mais um mimo aqui para o Braga. Borrachas do pedal de freio de acelerador novas. Que beleza, né, guerreiros? Que beleza. Que beleza. Que beleza. Vamos escutar a melodia, né? Vamos escutar a melodia, né? Vamos escutar a melodia em uma unha anota como umyorsunio. Vamos escutar uma symfonia em um personagem completa. Não, isso não é orquestra sinfônica Também não Esse som Produzido por este motor É um coral de anjos Show de bola, né, guerreiros? Esse motor tem um Som suave, característico Que é só dele Não é mesmo? Muito bem, guerreiros Então estamos aqui Encerrando o vídeo da Charmosa Mais uma vez, muito obrigado, Carlão Muito obrigado, Braga, família Muito obrigado pela paciência Como eu disse pra você, valeu a pena Vários detalhes Que você nem sabia, a gente corrigiu pra você Que a vez não estão no vídeo Mas algumas coisas eu apresentei E deixamos o caminhonete mais original possível Show de bola? Espero que você tenha gostado Um belo e bom domingo pra vocês E vamos encerrar com a participação dele Espero que vocês tenham gostado muito Deste vídeo da Charmosa Chega lá, pega lá, vai Não sei o sem fio, né, então Tá sem energia, vai Espero que vocês tenham gostado mesmo Do vídeo da Charmosa Nós deixamos o mais total que podemos De bom pra ela Agora vamos encerrar O que que é a folia? Eles sabem Não sabem Fala-me o que que é a folia, fala então O que que é uma folia, guerreiros? Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho